Eu gosto becos de viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou de morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é das horas no paninho de olho azul, e o netáceo é o pai dela Só porque eu sou negrinho, moro no barquinho, passei a chave e dou meu coração pra ela Congelado em mim, eu vou bater o arreio pra ela Congelado em mim, eu vou bater o arreio pra ela Fala pra papai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Seguir na casa eu trago, vamos brincar que eu passo a noite eu e você Fala pra papai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Seguir na casa eu trago, vamos brincar que eu e você E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.